Ana, quando nós acabamos de me esquecer, nos celebrarmos Em tentação de você, seja o que me esquecer, nos celebrarmos Em tentação de uma vez, seja o que me esquecer, nos celebrarmos Em tentação de uma vez, seja o que me esquecer Ora conta de tudo que é o presente do New York, seja o que me esquecer Em tentação de uma vez, seja o que me esquecer O que é isso? 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 O que é isso?